Música Fala galerinha, beleza mano? Ó gente, gravando no Ceasa hoje O sol ajudando bastante Eu que achei que ia pegar um friozinho Eu fiz uma viagem Aquele tempo fora E a cidade que eu fui visitar tava muito frio Galera, eu tive que usar Tadiscol Tive que usar toca Tava muito frio Quando a gente falava Saia fumaça pela boca E... Vai tá lá? Eu achei que quando chegasse no rio Estaria da mesma forma E eu cheguei E aqui não tava fazendo frio Graças a Deus Eu não combino com o frio O frio não é pra mim Ó gente, mas independente de qualquer coisa Eu quero dizer pra vocês Que gravar no Ceasa é sempre uma satisfação Porque tudo pra mim começa aqui Né? Os meus vídeos começam a ter visualizações A partir do momento que eu começo Gravar aqui dentro E hoje eu tô de passagem Né? Por aqui Porque aqui é meu caminho Eu já falei isso pra vocês várias vezes Hoje é dia dos namorados E eu quero mandar um beijo especial pra Dona Ana Né? Dizer que... Eu pretendo Que essa... Esse momento De felicidade Perpetue Entre nós Mas Eu acho que O presente É importante Mas não é o mais importante Valeu? Eu já comprei o meu Lógico Eu comprei o meu Na viagem E aí vem o complemento Né? Que eu acho que Todo mundo merece E um feliz dia dos namorados A todos os casais Apaixonáveis Desse Brasil Fui Música